Olá, professor! Olá, professora! Depois de tanto tempo, o SimproMinas retoma, aos poucos, o contato presencial com cada um, cada uma de vocês. Estou aqui para contar que a renovação de bolsas de estudo neste ano será feita de forma presencial, mas para isso você precisa agendar sua vinda ao sindicato. E no dia que vier, terá que seguir todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Faremos tudo em duas etapas para que não haja aglomeração. A primeira etapa, ainda virtual, será até o dia 30 de outubro e é destinada apenas para docentes com pendências financeiras no sindicato. Este processo será feito por e-mail e o setor de taxas vai dizer como regularizar a pendência, caso ela exista. Assim, quando você vier para renovar o benefício da bolsa, será mais ágil o processo. Na segunda etapa do processo, você precisará agendar pelo site, na área do professor, o dia e horário em que irá a uma das nossas sedes para renovar o benefício. O sistema de agendamento estará disponível a partir do dia 18 de outubro. Você poderá marcar entre os dias 3 de novembro e 17 de dezembro. Para a segurança de todas as pessoas, o professor, a professora ou o responsável que irá renovar os benefícios, não poderá trazer nenhum acompanhante. Também será exigido o uso obrigatório de máscara no ambiente, conforme prevê as regras de segurança sanitária. Se você é professor ou professora em alguma cidade onde não há sede do sindicato, poderá renovar o benefício da bolsa na sede mais próxima ou no momento da realização da assembleia da campanha reivindicatória no seu município. No tempo certo, você receberá a data da assembleia. Mas atenção! Para os municípios onde não houver sede ou assembleia, você poderá renovar a bolsa por e-mail. Para isso, basta enviar a documentação completa entre o mês de novembro e o dia 15 de dezembro para a sede que abrange o seu município. Aguardamos você, professor, professora, com todos os protocolos e o desejo de voltarmos a ter esse contato tão importante para o fortalecimento da nossa categoria. Um grande abraço e até lá! Legenda Adriana Zanotto